Bica Galo! Bica Bicudo! Bica ele, Galo! Nossa, Galo, não vai desse jeito não, Galo! Bica Bicudo! Eu tô vendo você, Galo! Não vai, não, Galo! Nossa, Galo, você é muito forte, Galo! Nossa! Eu não consigo mais ficar de pé, não, Galo! Não se bate mais não, Galo! Tocou, Galo! Você é muito forte, Galo! Ai, Galo, não me bate! O fim da raposa! Ai, Galo, não me bateu, Galo, não me bateu, Galo, não me bateu!